Oi gente, como vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Nath. Ignora minha voz e minha cara de sono porque eu acabei de acordar e eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês. Hoje é um dia de arrume-se comigo, porque hoje é minha folga e no dia da minha folga eu vou te aproveitar e passear. Então eu aproveitei pra fazer esse arrume-se comigo. Vou aproveitar e fazer agora uma progressiva no meu cabelo. De passo único é bem rapidinho. Minha raiz já tá grande, meu cabelo não é liso natural, então eu faço. Não façam esse em casa, eu faço porque eu sempre fui acostumada a fazer isso em casa e nunca dou problema. E esse passo único também que eu vou usar é super tranquilo de boa, mas não façam em casa, procurem um profissional, tá bom? Falem com a mãe de vocês, enfim. Então bora pro vídeo, eu vou mostrar pra vocês qual é a progressiva aqui que eu vou usar. Vou começar pelo cabelo, vou passar no cabelo todo, depois eu tomo um banho, me maquiar e assim eu vou passear, tá bom? Bom gente, essa é a progressiva que eu vou estar usando da Let Me Be, eu já usei ela, como eu disse pra vocês. É passo único, ela não arde, não cheira forte e se deu super bem no meu cabelo, então bora lá galera. Eu só não vou filmar pra vocês eu aplicando porque meu banheiro é muito pequenininho e eu não tenho um tripé pra poder apoiar. Então depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou no cabelo todo, tá bom? Gente, eu acabei de terminar aqui de passar, é progressiva, eu passei somente na raiz, o comprimento eu não passei porque da primeira vez eu passei no comprimento tolo. Então dessa vez eu só passei na raiz mesmo e eu na situação da pessoa, eu prendi a toalha aqui pra encostar o produto no meu pescoço. E eu prendi o prendedor, gente, porque assim eu não tinha mais piranha e ficou assim, eu vou esperar o tempo de pausa agora e depois eu vou levar o cabelo. Gente, já fiz a progressiva no meu cabelo, lavei ele, né, tirei todo o produto, sequei e eu fiz uma chapinha, então ele tá bem brilhoso, baixinho, do jeito que eu gosto. E agora eu vou pra parte da maquiagem, eu ainda tô com um lápis aqui de uma maquiagem que eu fiz ontem à noite pra postar lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, já me segue lá, é esse arroba aqui que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês que estão me seguindo lá. Eu não tô muito ativa lá todos os dias, mas de vez em quando eu posto algumas coisas. E agora eu vou começar limpando minha pele, né, vou usar essa água micelar aqui da marca Dermatien, Dermatien, sei lá como fala. E eu vou aplicar em todo o meu rosto pra tirar as coisas que ainda ficou na minha pele, né. Porque como eu fiz a maquiagem ontem à noite, aí, tipo, provavelmente ainda tem maquiagem no meu rosto, porque eu fui dormir correndo. Agora eu vou usar esse creme hidratante aqui da Nivea, que você já sabe, né, nos meus outros vídeos eu passo sempre ele. Então hoje também eu vou passar ele pra hidratar minha pele, porque eu gosto dele, não deixa minha pele tão oleosa. Agora eu vou usar esse serum aqui de vitamina na minha pele. Teve um vídeo que eu fui gravar e eu não consegui usar ele, porque tava muito ruim pra abrir ele. E eu pedi pro meu namorado abrir. Então agora eu já consegui usar ele. Eu só não gostei do cheiro dele, assim. Mas ele é muito bom. Tipo, se deu super certo na minha pele também. Todas as maquiagens eu começo a dar uma sobrancelha, que eu acho mais fácil. A minha maquiagem não é, tipo, muito exagerada. Eu faço uma maquiagem um pouco mais básica. Eu não sei. Daqui a pouco eu tô aqui passando um rebocão. Pronto, gente. É bem básico mesmo, como eu falei pra vocês, ó. Só dou uma preenchida nela. Agora eu vou passar uma base. A base que eu vou usar é essa aqui da Mari Maria, que é a que eu mais gosto. Inclusive ela tá acabando e eu vou ter que comprar. Mas ainda bem que, tipo assim, ela é muito baratinha. Então, pra comprar aí de boa. Essa é a primeira base da Mari Maria que eu tenho, né? Porque eu queria muito a outra da Mari Maria. Mas, assim, convenhamos, é muito cara aquela outra base da Mari Maria. Aí, graças ao bom Deus, ela fez essa base. Que é uma base mais baratinha, né? Ela custou uns R$29. E, tipo, ela tá sendo a minha base preferida. Tipo, o meu tom certinho, sabe, gente? Aí eu gosto muito dela. E, tipo, dá tanto pra você usar ela mais rebocão e dá pra você usar ela, tipo, mais levinha também, sabe? Aí eu gosto bastante dela. Aí eu faço assim. Eu não vou ficar fazendo muita make coisa, não. Vou fazer agora um contorno. Vou fazer um contorno no nariz. E esse contorno aqui é da Ruby Rose. E ele é muito forte. Se você não tomar cuidado, você fica parecendo que tomou uns 10 tapas na cara. Ó, eu passei só um pouquinho de nada. Aí você tem que vir esfumando muito, 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 muito bem. Pra não ficar, tipo, marcadão. Pra vocês verem, olha, já ficou marcado. Ó, já deu uma melhorada. Agora eu vou com essa parte mais clarinha aqui, no meio, pra poder fazer a iluminação do nariz, né? Porque também... Aí eu só conserto com o dedo mesmo, que é mais prático. Eu vou fazer um pouco de contorno aqui na lateral. E aqui também tem que tomar muito cuidado, porque senão fica parecendo uma palhaça. Aí eu só venho esfumando... Olha, gente, como é forte. Pra vocês verem. Eu só passei, tipo, duas bolinhas. Pra blush, eu uso essa paletinha aqui, que tipo assim, ela é muito velhinha já, mas eu uso a da Avon, que é muito antigo. Eu não sei nem se existe mais esse aqui, que é tão antigo que é, mas eu gosto bastante da cor que dá assim no rosto. Eu vou passar bastante blush, pra aparecer aí meio machinadinha, porque até a hora de eu sair, o blush já se ficou. Agora eu vou usar o pó de banana, esse aqui que eu uso. Eu tô gostando bastante. Eu nem uso mais pó de cor, sabe? Eu uso mais pó de banana mesmo. Inclusive, esse aqui já tá acabando. Gente, eu vou passar... Não, eu acho que eu vou passar esse batom aqui e um gloss em cima. E um gloss em cima. Não, 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 não. Eu vou passar esse batom. Foda. Esse batom legal é que ele tem uns brilhinhos. Acho que não vai dar pra ver aqui na câmera, mas ele tem uns brilhos. E ele é muito lindo, eu acho que é o meu batom preferido, esse aqui da Eudora. Mas eu não acho mais pra comprar. O iluminador que eu vou passar é esse aqui da Playboy, que é o meu favorito. Porque assim, ele é muito frilhoso, muito mesmo. Tipo, você tem que tomar cuidado com ele, porque senão você tá brilhando mais que um sol. Eu vou pegar os acessórios agora pra mim colocar e por último o look. Pronto, galera. Agora sim, tô arrumada de argola, colarzinho de coração, que é esse aqui. E agora eu vou pegar o look pra finalizar o vídeo. E eu estou uma princesa. Então, gente, pro look de hoje eu escolhi essa blusinha amarelinha aqui e essa legging. Vocês vão ver como vai ficar, essa blusinha é muito fofa. E aí eu vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês como vai ficar o resultado final do look. Gente, eu tô aqui me sentindo a própria princesa da Disney. Olha essa blusa que fofa. Ela é de babadinha assim. A legging, né, que eu falei pra vocês. Coloquei essa pulseira aqui, no caso eu já tava, né. Que é a pulseira Pandora que eu mostrei pra vocês no vídeo. Inclusive, se você não viu ainda o vídeo de comprimência, a gente vai lá ver. Tá bem legal. Comprir pouquinhas coisas, mas mostrei pra vocês, tá. Chegou tudo certinho. É, meu cabelo também tá maravilhoso, bem brilhante, ó. E meu cabelo tá enorme. Sempre que eu, quando eu mostro o meu cabelo, algumas pessoas me perguntam. E por esse vídeo, né, vocês já sabem, meu cabelo não é natural. Então, eu já fiz progressivo, ele tá bem brilhoso. A make ficou assim, com os acessórios e tudo. Agora, com... Não é um arrume-se comigo sem perfume, né. É, eu vou passar esse perfume aqui, que é de baunilha. E eu vou passar esse creme aqui, que é o mesmo... É o mesmo cheiro esse aqui. E eu vou passar aqui agora. Eu não vou passar pra vocês, mas eu vou com essa bolsa aqui, que é preta e branca. Que eu ganhei da minha sogra. Inclusive, essa blusa eu também ganhei da minha sogra. Então, tipo assim... Eu amei demais. E agora eu vou passear, curtir minha folga, que eu mereço também. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já ouviu isso comigo. Comente aqui embaixo se você quer mais vídeos como esse. E é isso, galera. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.